Olá, galera! Bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, 246 em Matemática, que é um breve curso de Matemática Básica, eu estarei apresentando de forma bem prática e objetiva a resolução de operações com números decimais. Eu vou fazer aquele passo a passo, bem tranquilo, para que vocês possam assimilar o conhecimento de manusear os números decimais. Tudo bem? Quem não é inscrito, volta a falar. Se inscreva, compartilhe, divulgue, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações. Galera, a primeira operação que eu tenho aqui é uma adição de números decimais. Então, números decimais são números resultantes de divisão. Pode ser uma fração, com certeza é uma fração. Não vou entrar no profundo de números decimais, que nós popularmente conhecemos como os números quebrados, números que têm vírgulas. Então, eu vou fazer aqui a primeira operação de adição. A regra é colocar vírgula debaixo de vírgula e adicionar os algarismos. Então, vamos lá. Eu monto aqui 0,875. Embaixo, eu vou colocar 2,59. O 2,59. E aqui eu coloco o sinalzinho de mais. E aqui eu posso completar com 0. Tudo bem? E agora é só somar. 5 mais 0 dá 5. 7 mais 9 dá 16. Vai subir 1. 1 mais 8 dá 9. Com 5, 14. Sobe 1. 1 e 2, 3. Aí você coloca vírgula, tá? Porque a regra de soma e subtração é vírgula debaixo de vírgula. Galera, cai muito o número decimal em concurso. Fica esperto aí, tá? Enem, tá? Fica atento. Agora, eu trouxe uma subtração também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 inteiros menos 1,716. Então, eu ponho 3 aqui. Dou um espaço na linha de baixo, né? Para mim colocar o sinal de negativo. Coloco 1. O imaginário aqui, a vírgula está aqui. O imaginário é aqui. 3 inteiros. Então, a vírgula aqui, tá? E a vírgula do 1,716. Tudo bem? Aqui, você pode muito bem completar com 0. Tá bom, galerinha? E colocar o sinal de negativo. Aí, o que você vai fazer? É o beabá da subtração. Eu tenho 3 zeros, né? E aqui eu tenho 716. 6 é menor que 0, 1 é menor que 0, 7 é menor que 0. Você vai emprestar de quem? Vai emprestar do 3. Então, você corta o 3, ele passa a ser 2. Aí, você vai emprestar do 3 uma unidade para cá. Tudo bem? Vai virar 10. Ao mesmo tempo, você vai emprestar esse 1 para cá. Então, na verdade, ele vai virar 9. Tá bom? Aí, vai vir 1 para cá. Tudo bem? Também aqui vai precisar de ajuda. Então, você vai colocar 9 aqui também. Você vai emprestando. De um, vai passando para o outro algarismo. E aqui sim, vira 10. Tá bom? Aí, você começa agora sim. Então, 10 menos 6 dá 4. Beleza? 9 menos 1 dá 8. Tá bom? 9 menos 7 dá 2. E 2 menos 1 dá 1. E a vírgula está aqui. O que eu faço? Se eu estou com dúvida, se eu fiz certo, se eu fiz errado, o que eu faço? Somo. Então, agora, quem que eu somo? A prova. Vou pôr aqui, prova real. Tá bom? Para entender o que eu estou fazendo no vídeo. Então, eu pego 1,716 e somo com 1,284. Tá bom? Pode ser que erre, né? Então, a gente tem que estar sempre tirando a prova real. Então, 6 mais 4 dá 10. Vai 1. 1 mais 1 dá 2. Com mais 8 dá 10. Sobe 1. 1 com mais 7 dá 8. Mais 2 dá 10. Sobe 1. E aqui dá 3. Então, bateu. Tá bom, galerinha? Tá fechadão aqui. Duas operações de números decimais. Tá bom? Bem passo a passo, números grandes, para que vocês possam compreender. Deixa seu joinha aí, tá? Aqui eu tenho uma expressãozinha. 7 menos 3,76 mais 2,25. Pela ordem, eu vou começar a fazer 7 menos 3,76. Novamente, o imaginário da vírgula aqui, depois do 7, tá? Então, eu completo com 0, tá bom? E faço a subtração. Primeira operação, subtração. Veja bem, o 6 é menor que o 0, o 7 é menor que o 0, beleza? Vou emprestar de quem? Do 7 aqui. Ele vai passar a ser 6. Vai jogar uma unidade para cá, que vai virar 10. Porém, esse daqui vai precisar emprestar para esse também. Então, ele, na verdade, ele vira 9, tá? 9 e vem umzinho para cá. Aí sim, 10 menos 6, 4. 9 menos 7, 2. 6 menos 3 vai dar 3. 3,24, beleza? Não esqueça de frisar bem. Vírgula debaixo de vírgula, ó. Tá bom? Soma e subtração é vírgula debaixo de vírgula. E para continuar a operação, eu simplesmente faço agora o resultado de 3,24. E adiciono com 2,25. Tá bom, galerinha? Tá aí, ó. 4 mais 5 dá 9. 2 mais 2 dá 4. E 3 mais 2 dá 5,49. Esse daqui é o resultado final, tá bom? Aqui, galera, esse... Deixa eu fazer um destaque, uma sublinhação aqui. Deixa eu sublinhar aqui, ó. Então, essas são as respostas das questões que eu fiz no desenvolvimento do primeiro exercício. Tá bom, galerinha? O segundo exercício, ó. Tô levantando o grandão, tá? Segundo exercício, continuando os números decimais, eu tenho aqui 10 mais 0,453 mais 2,832. Aqui, faz uma tacada só. Então, eu pego o 10, né? Coloco o 0,453. Perceba que a vírgula imaginária do 10 é aqui, ó. Completo com 0, ó. E depois eu coloco 2,832. Então, qual que é o segredo? Deixar vírgula debaixo de vírgula. Tudo bem? Vírgula debaixo de vírgula. Agora, eu somo. 0,3 e 2. Somando, dá 5, né? 3 mais 5, 8. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 2, 3. E 1 aqui sozinho. Deu 13,285. Tá bom, galerinha? É facinho, mas tem que prestar muita atenção na hora de colocar vírgula. E repetindo. Na soma e na subtração, vírgula debaixo de vírgula. Então, esse daqui é o resultado dessa adição de números decimais. Galerinha, eu não ia deixar de mostrar a multiplicação. Qual que é o processo? Você coloca 2,41. Não tem esse papo de vírgula debaixo de vírgula. Aqui, você põe o sinalzinho de vezes. Põe 6,3. E faz a operação normal. Tudo bem? Primeiro, você vai multiplicando. Depois, quando terminar a operação, aí você vai contar as casas para ver aonde vai ser colocada exatamente a vírgula. O que eu faço inicialmente? 3 vezes 1, 3. Acompanha. Se você prestar muita atenção do começo ao fim desse vídeo, você aprende. Não tem como não aprender, tá bom? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Segunda parte é o 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 2, 12. 14. Agora, eu somo. Nada de vírgula ainda, hein? Ó, 3. Posso completar com 0. 2 mais 6 dá 8. 7 mais 4 dá 11. Vai 1. 1 mais 4 dá 5. E mais 1 que sobrou aqui. Galerinha, qual que é o segredo? Você conta as casas após a vírgula. Em cima, eu tenho 1, 2 casas. Beleza. Embaixo, eu tenho mais 1 casa. Então, 1, 2, 3 casas após a vírgula. 2 casas aqui em cima e mais 1 aqui. Beleza? Então, são 3 casas. Concorda? Vem comigo agora. Da direita, olha só onde eu vou pôr a vírgula. Da direita para a esquerda, eu conto 3 casas. 1, 2, 3. Vírgula está aqui. Beleza? Compreendeu? Então, eu faço a multiplicação por inteiro. Aí, eu conto no final as casas que tenho após a vírgula. Então, 2,41 são duas casas. 6,3 é uma única casa. Então, são 2, 2 casas. Mais 1, 3 casas. Aqui, no final da operação, da direita para a esquerda, você vai vir para cá com a vírgula. Ó, setinha aqui, ó. Para você não se confundir. Você conta 3 casas. 1, 2, 3 e põe a vírgula. Dá 15,183. Beleza, galerinha? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 31,2 e 0,753. Eu pego esse daqui e põe em cima. Tá bom? Como é multiplicação, eu ponho esse porque tem mais casa, para você não se confundir. Vem comigo, ó. 0, 7, 5, 3. Logicamente que o 0, 7, 5, 3 é um número bem menor do que 31 inteiros e 2 décimos. Beleza? Então, aqui, ó, 31,2. Vou fazer a multiplicaçãozinha. Olha só. Vem comigo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Sobe 1. Beleza? Depois eu venho aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Aí eu vou fazer com o 3. 3 vezes 3, 9. Ah, outra coisa. Não esquece de pular uma casinha, hein? Cada número, ó. Eu fiz esse vezes... Perdão, ó. Acho que eu... 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. 1, 15. 2 vezes 0, 0. E faltou 1 aqui, ó. Tá bom? Eu mesmo confundi aqui. Esqueci de colocar 1. Mas, ó. De novo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Tá? 2 vezes 0, 0. E 1, 1. Aí o que eu fiz? 1 vezes 3, eu pulei uma casinha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Deu tempo de eu corrigir. Depois, pulando uma casinha aqui, eu vou ter 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. E 1, 22. Sobe 2. 3 vezes 0, 0. E 2, 2. Olha só. Aí eu vou contar tudo, ó. Somando. 6, 3, 19. Vai 1, 2, 9, 14. Vai 1, 3 e 2. Beleza? Vamos ver se deu pra pegar tudo aqui que eu fiz, tá? Ó, tô levantando a folha. Eu completei aqui com esses zeros, tá? Mas quem não quiser completar, não precisa completar. Tudo bem? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Tá aqui. Fechou? Reprisando o que eu fiz. 1 vezes 3, 3. Pulei uma casinha aqui, ó. Pulei uma casinha. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Beleza. Pulei outra casinha aqui, ó. Aí, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. Tá aqui, ó. Somei. Agora, vem comigo, ó. Quantas casas após a vírgula? No número de cima e no de baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 casinhas, ó. Aqui a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4 casinhas. Da direita para a esquerda, eu conto 4 casinhas. 1, 2, 3, 4 vírgula. Beleza? Tá aí a resposta do exercício. Tudo bem? Eu fiz a questão de reprisar para não deixar nenhuma sombra de dúvidas, nem nenhuma confusão na cabeça de vocês. E para quase finalizando a aula, eu trouxe a divisão de números decimais. Tá bom, galerinha? Vai prestando atenção como eu faço. Vai estudando e treinando também. Beleza, galerinha? Vamos lá. Bom, primeira divisão eu tenho. Vou pôr aqui, ó. 1,6 dividido por 0,4. Qual que é o segredo da divisão de números decimais? Inicialmente, você corta a vírgula, ó. Corta aqui e corta aqui. Beleza? Na verdade, agora passou a ter 16 dividido por 4, que nada mais é do que 4. Aqui acabou, ó. 4 vezes 4, 16. Deu zero. Exatamente, então. 1,6 dividido por 0,4 resulta em 4. Esse é bem simples, tá bom? 4 vezes 0,4. Só fazer a prova aqui, ó. 0,4 vezes 4. Beleza? 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 0, 0. E 1, 1. Tá bom? Conta as casas após a vírgula. Uma casa. A vírgula do 4 é imaginário. Não conta. É uma casa. Então, dá 1,6. Tá bom? Tirei a prova. Aqui eu tenho 3,5. Faltou a vírgula. Dividir por 4. Vem comigo, ó. 3,5 dividido, opa, por 4. O que nós vamos fazer? Cortar a vírgula, ó. Então, na verdade, eu tenho 35 agora dividido por 4. Na verdade, quem quer 3,5 dividido por 4? Esse número aqui, ó, 3,5, mesmo eu cortando a vírgula, é 3,5. Ele é menor que o 4. Então, o que eu faço? Inicialmente, eu coloco um zero aqui na frente. Por que eu coloco um zero na frente? Porque o 3,5 dividido por 4. Cortei a vírgula? Cortei. Só para mostrar o processo de divisão. Mas, na verdade, eu tenho 3,5. 3,5 é menor que 4. Então, inicialmente, eu já coloco um zero e a vírgula. Agora, pergunta-se quantas vezes cabe o 4 dentro do 35. 8 vezes. 8 vezes 4, 32. 35 menos 32 dá 3. Beleza? Perceba que o 3 é menor que 4. Vai precisar de reforço. Coloca o zero aqui. Beleza? Quantas vezes o 4 cabe no 30? 7 vezes. É assim que faz a divisão de números decimais. 7 vezes 4, 28. Agora, eu subtraio. 30 menos 28 dá 2. O 2 é menor que o 4 e dá para continuar. Coloco um zero aqui. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 vezes. Beleza, galerinha? Facinho, mastigado. Então, 3,5 dividido por 4 dá 0,875. Beleza, galerinha? Agora, muita atenção. Que esse daqui, eu vou virar a página. Eu vou virar a página. É 45,6 dividido por 1,23. 45. Vou fazer grandão aqui. 45,6 dividido por 1,23. Inicialmente, vou explicar mastigado. Eu tenho 45 inteiros contra 1 inteiro. Aqui é a parte decimal. Eu vou cortar a vírgula, galera. Esse daqui é um número bem maior que esse. Então, eu corto a vírgula. Agora, presta atenção. Eu tenho 456 dividido por 1,23. Vou colocar zero? De jeito nenhum. Não vou colocar zero vírgula. Por quê? Porque esse daqui é bem maior que esse. Aquele exercício anterior era o quê? Esse número aqui era menor do que esse. Nesse caso, é diferente. Esse é bem grandão em comparação com esse. Então, agora, pergunta-se. Quantas vezes o 123 cabe no 456? 3 vezes. Vamos lá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Subtrai. Beleza? Aqui, são menores. Então, vou emprestar do 4. O 4 vai virar 3. Aqui, vai virar 15. O 15 vai emprestar para o 6. Vai virar 14. E aqui, sim. 16 menos 9, 7. 14 menos 6, 8. 3 menos 3, 0. Galera, 87 é menor que 123. Vou colocar um zero aqui. Não há necessidade de eu colocar zero aqui. Mas quantas vezes o 123 cabe no 870? 7 vezes. Vamos lá? 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 2, 14. 16, sobe 1. 7 vezes 1, 7. E 1 que subiu, 8. 870 menos 861, sobra 9, tá bom? Agora, presta atenção aqui. O 9 é menor que o 123. Coloco um zero. Coloco vírgula aqui que vai a vírgula. Aqui tem a necessidade da vírgula. Então, coloco a vírgula aqui. 90 é menor que 123. Coloco outro zero. Aqui. E coloco um zero aqui. Muita atenção na hora de dividir isso daqui, tá bom? Veja bem. Eu tinha 9. 9 é menor que 123. O que eu fiz? Coloquei um zero. Coloquei a vírgula aqui, porque houve necessidade da vírgula. Só que o 90 ainda não dava para encarar o 123. Eu coloquei outro zero e coloquei um zero aqui. Agora, eu vou colocar... Quantas vezes o 123 cabe dentro do 900? 7 vezes. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 2, 14. 2, 16. Vai 1. 7 vezes 1, 7. E 1 que subiu, 8. Galera, 900 menos 861, tá bom? Vai dar 39. Vou parar por aqui. Porque aqui vai ser infinito. E aqui também é infinito, tá bom? Eu vou parar aqui. Então, dá 37,07 e ponho reticências, porque continua. Mas eu vou fazer até aqui para não ficar estendendo, porque não dá exato, beleza? E para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer outra divisão, que é 25,8 dividido por 0,2. Aqui também, número grandão em comparação com 2 décimos, tá bom? Inicialmente, eu vou cortar a vírgula. E, na verdade, agora eu tenho 258 dividido por 2. Olha só, 258 dividido por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 menos 2 dá 0. Abaixo 5. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1. Abaixo 8. E aqui cabe 9 vezes. 9 vezes 2 dá 18. Entendeu, galerinha? Aqui não tem vírgula. A vírgula imaginária é aqui. Mas como deu exato, então, 25,8 dividido por 0,2, um número grandão perto do número pequenininho. Então, cabem 129 vezes o 0,2, o 2 décimos, que antes do 25,8. Tá bom, galerinha? Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreva, compartilhe e divulgue. Tá bom? Dúvidas, manda nos meus comentários. Galera, fiquem todos com Deus e abraços.